O corpo do prefeito de São Paulo chegou em Santos por volta das 5h30 da tarde para cumprir um de seus últimos desejos, ser sepultado no cemitério do Paquetá, ao lado do avô, o ex-governador de São Paulo, o santista Mário Covas. Bruno é um homem corajoso, é um exemplo para todos nós de determinação, de compromisso, compromisso com o poder público, com a política, com a gestão pública. É um homem que deu grandes exemplos, desde o começo, como um jovem que ingressou no PSDB, na juventude, trabalhou como deputado, agora como prefeito. O exemplo dele, nos últimos dias, como um homem de coragem e um pai maravilhoso. Deu exemplo para o filho, deu exemplo para todos nós brasileiros, todos nós cidadãos da cidade de Santos. Enfim, é um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo de muito orgulho de um cara chamado Bruno Covas. Bruno Covas foi sepultado por volta das 6h da tarde, uma cerimônia restrita aos familiares e marcada por muita emoção. O prefeito de São Paulo enfrentou por 17 meses um grave tipo de câncer, que o levou aos 41 anos de idade. Durante sua trajetória política, foi deputado estadual, federal e secretário de meio ambiente do Estado de São Paulo. Santista de nascimento e coração, Bruno Covas era fanático pelo Santos Futebol Clube. Paixão que virou herança para o filho Tomás, de 15 anos, também torcedor do Peixe. Paixão que virou! Legenda Adriana Zanotto